Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata e estou aqui com vocês para mais um vídeo. Sabe esse bife suculento que você come todos os dias? Ou até mesmo essas plantas, essas castanhas que você come e acha muito gostoso, muito bacana? Pois é, nada disso seria possível se não fossem as nossas amigas bactérias. É isso mesmo, as bactérias que existem no solo são responsáveis pela sua comida. São responsáveis pelas proteínas que você ingere. Ou seja, a nossa existência está ligada às bactérias que vivem no solo. Essas bactérias têm o poder de retirar o nitrogênio do ar. Você sabe que no ar que a gente respira, a gente tem nitrogênio, a gente tem oxigênio e a gente tem gás carbono. São os três mais abundantes. Mas o nitrogênio é incorporado nas plantas através das bactérias. Sem o serviço dessas bactérias, nós não poderíamos ter vida. Vida porque nós somos constituídos a partir de proteínas, de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles têm um nitrogênio na sua composição molecular. Toda proteína, ela tem um grupo amina, que é a amina do aminoácido. E lá tem nitrogênio. E quem é que coloca nitrogênio lá são as nossas amigas bactérias. Através de vários compostos orgânicos no solo. Por exemplo, ureia, amônia e alguns outros compostos. Algumas raízes de plantas já, digamos, que estão presenteadas com a amontoada dessas bactérias que fazem esse processo. Então esse nitrogênio é incorporado nas plantas. As plantas vão fabricar os aminoácidos, vão fabricar as proteínas. Aí você vai lá e come a planta, você absorve essa proteína, esse aminoácido. Ou você come alguém que comeu a planta, no caso dos animais. Para você que gosta de um bife, tá? É assim que funciona. Então, graças às bactérias, nós existimos. Sem as bactérias, não poderia haver vida, tá? Principalmente a sua, dos animais e das plantas. Então, a história começou com esses micro-organismos. O ser inteligente que idealizou todo esse projeto de existência no planeta Terra, provavelmente estava ciente disso, tá? Você sabe que as bactérias são seres unicelulares, ou seja, elas têm uma célula só. E nós somos pluricelulares, porque nós temos várias células. Agora, no seu intestino, você tem mais bactérias do que células no seu corpo. Ou seja, cerca de 10 vezes mais bactérias estão polvoando o seu intestino do que, na verdade, células que você tem no seu corpo. Tanto é que o nosso intestino foi considerado o segundo cérebro. Muito bacana, pessoal. Eu gosto muito de estudar e aprender sobre essas coisas, justamente porque eu fico maravilhado com a perfeição e com a sincronia de tudo que existe nesse planeta, tá? Então, se você gostou do vídeo, se foi útil pra você, se te trouxe conhecimento, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo e vamos produzir conhecimento. Sem falar que nos vídeos do canal a gente fala muito sobre saúde e como melhorar a sua saúde, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.